Faz uma cota que eu não jogo dinheiro Por que não tem muito o que pensar para jogar dinheiro? Fica a 4 e deixa o árvore comer cozinhos Cuidado Se ele não começar a buff Os minions foram spawnados Ok O crio dele é uma merda? Ele meio que não tem como contestar né É, não tem que criar nenhum Ele só vai ficar embaixo na torre O que ele vai fazer? Pode ir até o red, eu acho Vê se ele vai ficar na esquerda Fala para a medusa vir pegar Ele não vai pegar tempo Acho que você está em vídeo Tema o top com o mid Tá na minha vida o top já É um level inteiro Não Não, não, nem f*** Não morreu por dar né Resultivo? Vai ter o back da esquerda Vai ter o speed A gente pode simplesmente mais Ela está fraca Vai veneno Vai veneno Vai veneno Fiche 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 Caralho, era nível 2 veneno assim E ele não tinha o suco Caralho Vai ajudar a nós aí, obrigado Obrigado pela mãozinha no buff Nossa, esse cara vai ficar sem farm, obrigado Que coisa errada Arachne Tem a rédea deles O top está indo, top está indo Você sai? Ou você mata, ou você faz o golo ou você faz? Sai indo Tá vindo um cara. Ah, entendi. Quem que é o Jamon? Ah, o Jamon. Onde estou? Tem um buff deles aqui. Acho meio arriscado. Mas ficou saindo lá. É, ficou saindo. Só vou farmar aqui. Só vou dar back aqui. Ah, eles saíram para o mid game e vão para o head deles. Não tinha que fazer mais nada aqui. Ah, ele tirou um farm bom. Consideraria de verdade efetivo o farm que tirei. Espera para farmar o head? Farmar o head mesmo. Aham. Tem mid game de direito? Tem. O Jamon foi fazer agora. Não, até aqui. Hoje a gente farm o head. Ah, você está sem, mano. Senão eu ia dar facal em vez de spear, não. Vai fazer o head do da B. Fazer e vou vazar. Ahn! É um só! Ahn! A passagem é quieta, suave, não acontece nada por enquanto. Nosso leite game é forte então, por mim. Opa! A gente vai, hein? Ah, crescendo dessa já. Roubei um. Tô aqui. Ai que legal. Ah, eu fui pra fora. E a minha ult é quase no exercício. Pode ter uma Willys que tem Blink. Ah, ela não tem Blink, ela não tem Blink. A Willys que tem Blink é quase no ofensivo. Hmm... Se ele voltar no aquele... Espera... Ele foi bem trouxa. Hum, eu jurava que o ability dele ia acabar. Aham. Então assim, vai acabar o ability dele. Uh, agora escorrendo. Pegou a Willys. A Willys sacou 1 de vida. Só matar. Matou. 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 Se pá, tem Red. Eu vou ver Speed, porra. Guarda tá puto. Guarda tá muito puto. Guarda tá muito puto. Da puta! Não tem Red não. Ui! Tem um monstro aqui. Tem um monstro atrás de mim, desculpa só. Tito, eu até te ajudaria, mas eu não posso. Me desculpa. Me desculpa. Meu buff, piranha. Ai, brincadeira. Desculpa. Uh! Agora tu morre, seu otário. Tu morre agora, seu otário. Vai Argus, come um pedereca dele. Não vai comer, não. Argus, não. Não vai comer, não. Não vai comer, não. Argus, não. Foi eu. Eu te dou aqueles. Firme, do meu direito. Fih! A esquerda diria... Você sabe como at Egyptian. M south endereia. Atacar! 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 Mano, tá dando umas flicadas muito estranhas de ping... de lag aqui. Não é o ping mexendo, mas... Atacar! 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 Não vi a de costa, hein? Não sei. Atacar me hoje. Ah, a costa do batizado. Atacar! 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 Apaga! Atacar! Na sua torre direita está atacar! Animo está perdido! Atacожу! A era nem se esforça pra jogar, né? Não, é um log que vocês não tem dificuldade de jogar Eu tô top dando sem fazer nada, jogando olhando no celular, tá ligado? Uhum Fica o 4 de desenquadro Cara, era divertidinho de jogar, jogava que era bem chato Aqueles outros Oh, deu baita na arte da puta O ultimo está pronto Não tem muita coisa, jogava Foi Bids do... Bids do Toffee e Shell do Arquidus Não tem muita coisa Ele tá quase desligado Ah, ele não tá perdido Ele me deu o... O lanche também O lanche Eu trouxe o McDonald's pra você Você trouxe o McDonald's pra mim, pai? Você trouxe o McDonald's pra mim, pai? Você trouxe o McDonald's na minha vida Ah, meu chato... Uhum, caralho Eu não saí Eu não achei ele, eu tô matando Eu comi o Darth Vader também Ah Até a gente importei Agora eu tô matando não Que da puta Comprou, pai? Uns 300, tá? Ai, que bom Eu tomo uma só, hein Sim, sim Agora eu tomo uma só Ai, meu caralho Uhum Ult do Arquidus Ult do Toffee 7-0 Hã? 7-0 Eu tô 0-1 Ah, mano Não pode Pega esse Toffee, hein Pega não Ele dá bergato, hein Eu falei A3 ativou, mano A3 ativou nele, velho Eu acho que se eu não tivesse usado a3 E dado alto ataque Eu vou cantelar, velho Eu tô com visão Dele lá da base Minhas aranhinhas Tô subindo Minhas aranhinhas Minhas aranhinhas Ai, não Eu vi minhas aranhinhas Para a base Ah, o Erlangen vem no meu wave? Que bonito, filho da puta É Ah, meu Zorigi Feelings aí, ó Minhas aranhinhas O que? Quem falou de cara Ataque! Mittlelet's ultimate is ready O... Vou limpar aqui Ele tá aí Ataque! Mittlelet's Ele tá... Tô querendo enfrentar no vídeo, Wads É, mas... Tô dando um fiozinho aqui 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 Não, o Erlangen virou de novo, por outro jeito É, o engraçado é que ela do perdendo Ah, o Medusa... O Medusa tá ocupido É, exatamente Ok Não make sense Não make sense Não make sense Tô aqui atrás Hum Aguas comem o Cudele É, ele Pulo 2 que eu faço A gente põe o shell dele ainda Cadê o B aqui? Acho que é o Helix Que rápido Tendo mal Helix aqui O Helix morreu Faz muito tempo que eu não jogo de era a 1 A 2 era estranha a velocidade do projeto Dois? É tipo, quando eu joguei com ela eu acostumei com a velocidade No Helix fazia quase uns 5 meses no final Acho que nem é isso que eu entendo Mas fazemos o mesmo jogo para ela 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Não tem nada, Berto Só tudo Só croma Não agulou croma Não agulou croma Sai cobra aqui Não agulou se não Vou brincar nela É, ela está para fora Daqui a pouco você no deixa Mas só ulti sentou Vou puxar fora Vou te dar uma dela Uma coisa chata mesmo. A gente morreu. Ou não. Mano, a gente fudeu o jogo e a Medusa sofrendo lá. Coitada. Mas o que aconteceu com a família dos pt ali no conflito, cara? Tô nem aí não, velho. Eu até ganquei ela lá, tá ligado? Não, nem tem como falar. Eu ganquei, ela não morreu, kill e tal. Nem tem como falar. Ela joga mal só. Por que eu faz de item, você acha? É, qualquer coisa que você quiser. Eu acho que não se pum ou tudo. Sim, mas eu tô pensando. Não, o Crusher é mesmo porque eu tenho mais de jogo. Não sei lá. Tô com 3k e 200k. Tipo, você pode falar qualquer coisa ou não, claro. A Caldo Bozo, filho da pt. Eu sabia que era a Caldo Bozo. O que você quer que é a Caldo Bozo? A Caldo Bozo. Eu só tô espiritando, farmando. Mas o solo cai. 20 anos. Oi, cobrinha. 4k, Chito. O que que eu compro? Fala. Faça... Faça Tarrut. Ah, beleza. O que é isso aqui? Muita gente! Ai, hunt da cobra! Puxa, capta! Isso é contra a gente, não acredito que eu esqueci disso por tanto tempo, na verdade. Puxa, capta! 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 Argus não caia essa! Argus não caia essa! Argus! Filho da puta! Baixa na fênix! Argus! Pagabundo! Mano, já foi GG! Só tô 15 barra 11 Eu tô perdendo essa porra! Tô com 2 kills, Urig! Chato! Usa assistências! Dá like, tem um canal até o próximo vídeo. Tchau!